Vou até sentar aqui, aproveitar pra sentar no nosso sofazão do Vermais E uma coisa que combina com um sofá, final de semana Pegar aquele balde de pipoca, é o nosso Partiu Cinema E a gente preparou as principais estrelas da semana E você vai conferir a partir de agora quais são elas A grande estreia dessa semana é o longa The Flash O filme solo do herói estrelado pelo ator Ezra Miller Todo mundo já pensou em voltar no tempo pra mudar alguma coisa que incomodou a vida É por isso que o Flash decide fazer o mesmo Depois dos eventos de A Liga da Justiça Barry Allen decide viajar no tempo pra evitar o assassinato da sua mãe Pelo qual o pai foi injustamente condenado à cadeia no passado O que ele não imaginava seria que a sua atitude teria consequências catastróficas para o universo Ao voltar no tempo, Allen se vê em um efeito borboleta E começa a viajar entre mundos diferentes do seu Pra voltar ao plano original Flash contará com a ajuda de versões de heróis que já conheceu Incluindo alguns Batmans que nós já vimos no cinema Como o do Michael Keaton e o do Ben Affleck Pra evitar mais quebras entre universos e voltar ao normal O filme é baseado na HQ Flashpoint É pra ficar maluco? Vamos ficar maluco Tenho que desfazer o que eu fiz As nossas cicatrizes mostram Quem nós somos Voltar no tempo pra consertar errado Não deixe a sua tragédia te definir O que você fez? Não importa o que a gente faça Não vai dar pra consertar isso Não! Ninguém vai morrer! Tyler Há nove meses você estava clinicamente morto Mas sobreviveu Você lutou pra continuar vivo Agora só tem que descobrir o porquê Em Resgate 2 Acompanhamos o retorno do mercenário australiano Tyler Rake Vivido pelo eterno Thor O Chris Hemsworth Que sobreviveu por um triz Aos eventos do primeiro filme Agora Rake deve encarar um desafio ainda mais perigoso E insano do que o anterior Resgatar a família de Zurabi Um gangster impiedoso da Geórgia E libertar a todos De uma prisão de segurança máxima Na qual eles estão sendo mantidos Contando com a ajuda dos irmãos mercenários Nick Khan e Yaskhan Além de acompanhar a mais nova missão de Tyler A trama também vai mostrar como o homem Que um dia já foi um honrado herói militar Se transformou em um mercenário do crime organizado O lançamento é da Netflix Vambora Tá todo mundo bem? Crianças, como estão? Por que você voltou por eles? Você conhece ela? Tyler A gente vai sair daqui, tá? Temida por uns e amada por outros A série Black Mirror está de volta para a sua sexta temporada Após um hiato de alguns anos A cada episódio, seremos envolvidos com uma história diferente Envolvendo tecnologia e dilemas morais da sociedade atual A série busca imaginar como seria o nosso futuro A partir de acontecimentos atuais Não é à toa que a frase Isso é tão Black Mirror virou meme Os episódios do sexto ciclo já estão disponíveis para você na Netflix Gente, viu só? São poucas estréias essa semana Mas elas são super relevantes Até a gente deve ter imagens aí também Das estréias que a gente trouxe no Partiu Cinema Porque uma que eu estou ansioso para assistir É o filme do Flash, tá? O filme do Flash Ele estreia Já estreou, aliás Já está nas telas de cinema Eu estou muito ansioso É um super-herói que eu gosto bastante Já conhecia da minha infância E agora, primeiro filme solo dele Ele apareceu no filme da Liga da Justiça Que não é um filme tão bom Digamos assim Agora ele está sozinho Mas tem alguns outros super-heróis Até como eu contei ali Tem a aparição Até de vários Batmans diferentes Então, não dá para perder Está realmente imperdível todas essas dicas